Chama! Sucesso! Veja o Zé Silva! Opa! É Zé Silva! É pra galera dançar! Assim vira! Valei com o tivaço! E o quê? Se for embora eu me tente Mas tenho tanto amor Estou meio sem planos Pra se envolver Ouvi quem dá me querença Fala se te quem dá me querença E não foi dessa vez que acabou E todos falam de ti Fala de como fui doou E te perder por tão pouco Vista Silva, canta! Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Tudo se for e a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás? Preciso te amando Preciso te amando Preciso te amando Pra onde tu fores? Ale, 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 amor Estou com o que? E na tua cabeça tem riso Você sabe que eu fico louco Não se assombrar que mais alguém tá dormindo aí Não, você sabe que eu te amo Não tem espaço pra mais ninguém Bate certo, hein? Não, homem Não preciso de ti Não preciso de ti Ouvi quem dá me queres Falar se tem quem dá me queres E não foi dessa vez que acabou E todos falam de ti Falar de como fui um louvor A ticatê não colocou Baby, eu não sei mais Onde tu se foi, a saudade, a saudade, a saudade dá Onde tu estás? Onde tu estás? Preciso de ti Onde tu estás? Ale, 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 amor O grito das mulheres solteiras Onde tu estás? Onde tu estás? E a saudade, a saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás? A saudade, a saudade, a saudade, a saudade dói A saudade, a saudade dói A saudade, a saudade dói Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? A saudade, a saudade, a saudade dói Onde tu estás? Onde tu estás? Preciso de ti Onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Preciso de ti Onde tu estás? Onde tu estás? É pra beijar no meu que se apaixonar no meu Belzinha Oh, como